Fala, meus queridos! Vamos então aprender aqui a configurar o layout da Trend, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Ó, tá vendo que eu tô aqui, ó, tá parecendo que tá meio esbranquiçado aqui, diferente das outras que estão mais escuras? É porque eu tô nesse layout, tá? Então, agora a gente vai ter que clicar nesse layout aqui, porque é na Trend que eu tenho que configurar a Trend, tá? Todo conjunto daqueles indicadores, certo? Então, vamos fazer isso, ó. Vem com o mouse aqui, ó, e seleciona. Clica bem no meio aqui, ó, tá vendo que ele fica mais branco, selecionado? Então, é isso, tá? Muita atenção agora. A partir de agora, a gente vai começar a configurar os indicadores. O primeiro indicador que você vai inserir no gráfico, tá? Sempre pra inserir o indicador no gráfico, você vai clicar com o botão direito do seu mouse, no meio da tela, não em cima do box, tá? Não em cima do box, mas no meio, no vazio, tá? Inserir indicador. Agora você vai procurar por role, e tá vendo, quando você digita role, fica bem fácil de achar todos os indicadores que você importou na aula passada, tá? Então, o primeiro indicador que nós vamos colocar é o role CD, tá? Isso aí. Eu o nomeei como role CD, tá? Mas eu acabei explicando pra você que ele é o red key, tá? Que, inclusive, não é meu esse indicador. Eu só botei o nome pra gente, na hora de pesquisar, a gente achar ele mais fácil. Por que CD, Cris? Porque é convergência e divergência. Ele é um indicador, como eu já tinha explicado no módulo de indicadores, né? De divergência e convergência, ele é melhor que o MACD. Ele é mais eficiente, eu já fiz testes, ele é muito melhor que o MACD, tá? Então, ele é parecido com o MACD, ele tem uma aceleração, ele é um indicador de momento, tá? Então, tudo isso eu já expliquei, tá? Então, agora é hora da mão na massa, botar a mão na massa. Ó, seleciona ele, tá vendo que ele fica azulado do lado ali, ó? Você não vai inserir aqui, você vai inserir em uma nova janela, tá? Tá? Insere na nova janela e dá um OK. Ó, tá aí. Tá aí o cara. Vamos dar dois cliques em cima dele, tá? Lá no módulo de indicadores, eu também ensinei você já, né? Como que você faz pra configurar, de fato, os indicadores e tudo mais, tá? Como que abre essas janelinhas aqui, ó. Essas janelinhas de configuração. Você pode dar dois cliques em cima do indicador, tá? Ou o botão direito aqui em cima, ó. Até ele aparecer, ó, propriedade de role CD. Botão direito no mouse ou dois cliques em cima do cara, tá? Vai abrir uma janela de propriedades, certo? Então, o que você vai mudar nesse indicador? Ó, presta atenção, tá? No indicador role CD, você vai vir aqui em aparências, tipo... Coloca histograma, linha 1. Linha 2, a mesma coisa, tá? Histograma. Clique em aplicar, dá um OK. Agora, a gente vai precisar colocar nele o indicador, tá? Um indicador de média móvel. Clica com o botão direito em cima dele, inserir média móvel. Ó, botão direito, inserir média móvel. Ali você vai colocar o número de período da média, 20. Você vai dar um OK, tá? Agora sim, você vai vir aqui em cima da média e vai editar ela. Porque não vai ser uma 20 assim, né? Do tipo aritmética, vai ser ponderada, tá? Agora, você vai colocar a cor dessa média branca, tá? Branca não, é amarela, tá? A gente vai usar o amarelo. Eu uso amarelo, tá, gente? Também, então, essa questão de cores é perfumaria, tá? A única coisa que você não vai conseguir mudar é as nossas regras de cor. Mas as linhas, o que você quiser mudar depois, que o Profit vai te deixar nesses parâmetros aqui, alterar a cor, é por sua conta, tá? Isso é perfumaria, como eu já falei. Eu vou botar uma espessura 2 e vou clicar em aplicar, certo? Beleza, o Red Key é bem barbada, tá? Então, agora a gente vai colocar em cima dessa média móvel aqui uma regra de cor. Botão direito em cima dela, na média móvel, tá? A gente vai colocar inserir regra de coloração, Holy Force, tá? Ó, tá vendo que ficou na média e não ficou no fundo, tá? Agora a gente vai ter que fazer essa regra de cor passar para o fundo, e a média ficar amarela, tá? Como é que faz isso? Botão direito, propriedades de Holy Force. Não propriedade da média, propriedade da Holy Force agora. Porque na média, né, tem as propriedades da média. Mas como a gente colocou agora uma regra de coloração em cima da média, agora a gente tem, então, abre uma outra opção de propriedades de Holy Force, tá? Clica nessa opção. E agora você vai colocar aqui, ó, na terceira opção, colorir somente o fundo parcial. Ó, ok. Ó, é isso aí que precisa, tá? É bem assim que precisa ficar esse Holy CD, tá? Agora a gente vai inserir um outro indicador, que é o ADX, DEI mais, DEI menos. Clique com o botão direito aqui no gráfico, inserir indicador, digita lá em cima ADX. Não é esse ADX, é o DEI mais, DEI menos, ADX. Lá embaixo, ó, inserir nova janela, ok. Tá? Vamos editar essa linha verdinha aqui, ó, clica na linha verdinha, dois cliques, ou botão direito propriedades, né, e vem aqui em aparência, ó, linha DEI mais, a gente vai colocar verde, né, verde, espessura 2. E linha DEI menos, vermelho, tá? Não é marrom, é vermelho e espessura 2. Clique em aplicar, ok. Agora, aqui nessa mediazinha branca, aqui, nessa linha branca, esse é o ADX, tá? A gente vai editar ele aqui também. Vamos colocar ele em amarelo, espessura 2. Aplicar, ok. Show de bola? Ó, tô fazendo um pouquinho mais rápido, mas você pause o vídeo, tá bom? Porque a gente não pode ter aí 40 minutos só pra configurar uma coisinha que não é difícil, gente, tá? Então, na linha amarela, agora, que é a linha do ADX, a gente vai clicar com o botão direito, inserir regras de coloração, Holy Force. Agora, de novo, na média, que ela ficou verde, é a mesma coisa que a gente fez aqui antes. Botão direito, propriedades, dá Holy Force. Vai lá, colorir somente o fundo, ok. É assim que tem que ficar, beleza? Agora, aqui, no ADX, dei mais, dei menos, a gente vai colocar uma linha pra servir como parâmetro, tá? Que aqui existem alguns preços, tá? E eu vou até pegar uma média, uma linhazinha aqui, só pra você ver, ó. Tá em 15, tá em 13, aqui, ó, do ladinho, aqui, ó. Você vê, 14, 2 e tal. Pô, Cris, mas qual é o número que a gente considera bom pra ter a tendência forte? É o 25, tá, gente? É o 25. Então, eu não uso a linha pra fazer isso. Eu uso um canal, que é esse cara aqui, ó. Canal, tá? Eu seleciono ele, venho aqui no meio, clico, seguro. Ó, tá vendo que eu tô segurando o mouse ainda, tô jogando pra cima e pra baixo. Tenta deixar ele reto aqui, ó. Tá vendo que tem uma linha tracejada ali, quer dizer que ali tá retinho, tá? Então, encaixa lá, solta. Tá? E agora você vai ver que se você movimentar o mouse, ainda existe um troço aí pra você baixar. Ó, não bota pra cima, mas bota lá pra baixo. Bota aqui embaixo, ó. Clicou de novo com o botão esquerdo. Soltou, beleza? Tá? Agora nós vamos editar esse canal aí. Dá dois cliques nele. Agora a gente vai marcar aqui, ó, em propriedades, extensão à esquerda, pra ele esticar pra esquerda, tá? Em aparência a gente vai colocar... Pode ser o amarelo, espessura 2, tá? Na verdade, vamos deixar o branco, tá? Porque amarelo já tem na linha e daí pode complicar. Preenchimento a gente também deixa assim. Posição, tá? Preenchimento a gente marca pra ficar o branquinho aqui. E posição, aqui, ó. Ó, preço, a gente vai colocar 25. O preço início, né? O preço intermediário, a gente vai colocar 25. E o preço fim, aqui, ó, a gente vai colocar menos 100. E clique em aplicar. Tá aí, tá prontinho, tá? Então, tudo que ficar pra baixo, a gente vai ter uma leitura avançada de cada um desses indicadores aqui também, tá? A gente vai ter um módulo específico só sobre a trend. Isso que é o mais bacana, tá? A gente vai explicar detalhe por detalhe como que faz. Agora, vamos, então, colocar o terceiro indicador, que é o DD Index. É um dos mais simples que tem pra gente colocar. Botão direito, inserir indicador, DD Index, tá? DD Index. Clica em inserir nova janela, dá um ok, ok. Perfeito? Então, o DD Index, a gente vai também configurar as cores. Dá botão direito, propriedades nele, ou dá dois cliques, tá? Pra aparecer aí as configurações. Vai em aparência. Aqui, a gente vai colocar, ó, a branca, a gente vai colocar verde, tá? E essa verde, nós vamos colocar vermelha. Eu não sei porque o Profit já não faz isso pra gente, né, gente? Ó, ok. Perfeito? Você tá vendo que tem uma linhazinha meio cinza aqui, que é a linha zero. A gente vai ter que editar esse cara aqui também, ó. Lá em aparência da linha zero, a gente vai ter que colocar aqui, ó, um branquinho. Tá? De novo, se é perfumaria, eu faço assim, tá? Ó, beleza. Ok. Certo? Agora, né, a gente vai colocar uma média em cima desse indicador. Botão direito, inserir média móvel. A gente vai colocar uma média móvel de 25, ponderada também, tá? A cor amarela, pra seguir o padrão aqui, tá? Ó, ponderada. Na aparência dela, a gente vai colocar aqui, ó, amarela, espessura 2. Ok. É isso aí, gente. Tá? Agora, a gente já pode remover o indicador de preço lá de cima. Ó, o indicador da barra aqui, ó. Que a gente não precisa mais ter ele ali, tá? Então, como é que faz isso? Botão direito em cima dele. Na verdade, o botão direito aqui no gráfico, né? Fechar indicador Petro, tá? Clique em sim, tá? Pô, Cris, tá na Petro? Cara, não se atenta ainda em qual que é o ativo e qual que é o time frame. A gente tá configurando. O indicador da trend, essa trend inteira, ela vai se adaptar ao time frame que a gente vai colocar lá na parte onde a gente vai configurar os desktops, tá? Então, não acelera, segura aí o coraçãozinho, não precisa ter pressa, vai dar tudo certo. Agora, a gente precisa colocar a regra de cor da Holy Force aqui também no DD Index, tá? Botão direito na média amarela, que é a média ponderada que a gente acabou de inserir, Holy Force. De novo, nela, botão direito, propriedades de Holy Force. Agora, você vem colherir somente o fundo. Ok. Perfeito, ó. Tá começando a criar corpo aqui o nosso negócio, tá? Agora, falta o indicador do MACD. Em alguns casos, tá, gente? Eu já usava, tá? O MACD de linha. E tava usando ultimamente o MACD histograma. O histograma é o quê, Cris? É essas barrinhas. Mas, eu fiz uma configuração bem bacana do MACD linha, que encaixou bem com os outros três indicadores da trend, tá? No meu ver, o indicador do MACD de histograma, ele sempre ficava atrasado pra trend e muitas vezes dava as entradas boas, porque eu acabava não fazendo, né, a entrada, por causa que o indicador do MACD histograma ainda não tinha virado, tá? Então, eu gosto bem quando todos estão virando, né, juntos, tá? Que é o timing que eu falo, tá bom? E aí, acabou que eu optei por ficar no indicador de MACD linha, tá? Então, o quê que muda? Só que ele não é histograma, mas ele é umas linhas, tá? Que é o que eu vou mostrar agora. Botão direito. Inserir indicador. Agora, você vai colocar aqui MACD MACD linha, tá? O linha, tá? Isso aí, ó. Insere lá embaixo nova janela e dá um OK. Tá aí. Esse é o indicador do MACD linha, tá? Então, o MACD, ele é essa linha branca aqui, ó. Tá vendo? MACD linha. A gente vai editar ele aqui, tá? Na linha branca, você vai dar dois cliques. Tá? E você vai mudar essa periodicidade aqui. Aqui vai ser 89 e aqui vai ser 55. Tá? 89, 55. A aparência, vai colocar aqui e vai colocar... Deixa eu ver... MACD linha... Ah, aqui é branco, tá? Vai ser branco. Tá bom? Ó como muda. Ó como ele muda aqui, ó. Já mudou, né? Vamos arrastar, ó. Aqui eu consigo arrastar, tá? Então, agora eu vou até aumentar um pouquinho. Tá? E no MACD aqui, a gente vai colocar a regra de coloração. Tá bom? Botão direito. Inserir. Regra. Holy Force. Agora, de novo, botão direito, propriedades e vamos jogar essa Holy Force, indicador e o fundo. Eu acho que é isso. Não, não é isso. Botão direito. Acho que é a última. Última opção. É a última opção, tá, pessoal? Essa linha de baixo aqui, ela vai ser uma média ponderada de 9, tá? E aí vai ser a cor branca... Se eu não me engano, vai ser a cor amarela, tá? Aplicar. Ok. Vai ser a cor amarela, certo? Cor amarela. E a gente ainda vai botar uma outra média aqui em cima, ó. De 20, tá? Botão direito. Inserir média. De 20. Certo? Ponderada também. E amarela, tá? Amarela. Espessura 2. Volta lá nos parâmetros. Ponderada, tá? É isso aí, gente. Exatamente isso. Se eu não me engano, aqui no... Nessa média aqui, ó. A gente vai botar lá branca também. Vamos botar a média de 9 ponderada em branca. Pra daí também colocar a Holy Force nela. E nela a gente não bota pro fundo. Porque já tem no fundo, tá? Então deixa assim como tá. Certo? Então basicamente é isso, gente. A nossa configuração da Trend, tá? Ajustar ela e tudo mais. Depois a gente vai ver isso, tá? Como é que faz. Beleza? Então, basicamente, a gente sempre vai inserir os indicadores e botar a Holy Force aqui junto. Tá bom? Um detalhe. Aqui tá errada a regra de coloração, tá? Olha só. Tá bem errada aqui a regra, tá? Então a gente vai eliminar essa regra. Excluir a regra de coloração lá de cima do primeiro indicador. Que é o... É o Holy CD. Tá? A gente tem que colocar outra regra, gente. É a outra. Ó. Botão direito. Inserir a regra de coloração. Holy Color CD. Tá? Então já tava me passando. Holy Color CD. Agora lá a gente vai botar pro fundo também. Botão direito. Propriedade de Holy Color CD. Colorir somente o fundo. Agora sim. Agora sim tá show. Tá? Beleza? Então, é isso, gente. Tá aí. Tá configurada a nossa trend. Certo? Então, vamos pra próxima aula. Valeu!